É, que pô, o cara é um gênio da internet, o Leonardo da Vinci da internet, porque ele fez tudo que deu pra fazer na internet. Leonardo da Vinci, ele foi médico, ele foi inventor, ele pintou, e o Cid, ele fez... Ele é streamer, youtuber, twitter, sighter, podcaster, olha ele, né? Tá aí, tá aí, vamos apresentar ele, vem pra cá, Cid Cidoso! Opa, e aí, Liminha, tudo bom? Tudo certo, satisfação, satisfação. E aí, Cid, obrigado, hoje o Cid tá aqui, disponibilizou tempo pra estar, um convidado pesado aqui, né? Tá achando de gordo já, Liminha? Começando a live? Não, não, que isso, Cid, eu tô pesado pela sua história, por tudo que você fez aí. O que você tem de internet, eu tenho de... nem de vida, eu tenho. O tempo que eu tenho internet, você não tem de pau, Liminha. De pau? Você não sabe, né, o tamanho... Olha, mais de 15 eu sei que não é, então... Tá, é, é, acho que é, nunca medi, eu nunca medi, mas disseram que o tamanho médio é uma caneta Bic. O tamanho médio de quem? Do brasileiro, do planeta? É, do tipo de tudo, é uma caneta Bic. Ah, não sei. Você, eu sou acima da média, eu sou acima da média, Cid. Ah, eu não sei, tem uns canetão de quatro cores por aí que é complicado, hein, eu não sei. Sinceramente. Onde é que você viu isso aí? Ah, foi informações, né, milionários que eu... Que eu ouvi por aí, né? Ah, entendi, entendi. É, fontes confiáveis, fontes confiáveis. Confio? Não, se você tá falando, eu confio. É, que tem que ver também a grossura, né, que a caneta... Será que a caneta... Porque daí o meu também é bem mais grosso que a média. Mas qual é a média de grossura? Eu tô ficando interessado agora. É, porque o tamanho é a caneta Bic, né, não é a grossura. A grossura... Qual que é a média de grossura? Que é um papo que eu nunca ouvi ninguém falar sobre a caneta Bic. Eu já vi um cara que disse que era uma lata de Skoll. Não, ele não é uma lata de Skoll, não é possível. Eu também, se for isso, eu tô totalmente abalado. Não, não é uma lata de Skoll, não, não. Não, só aí você tá louco. Eu acho que, assim, o teste pra saber é... Se o seu pau entrar dentro do buraco do papel higiênico, significa que ele tá no tamanho médio. Se ele não entrar, significa que o seu pau tem algum problema. E aí dificulta, né? Sim. Eu acho que o meu tá suave, então, Cid. O meu não vai precisar de cirurgia... Porque eu penso, imagina o tamanho do negócio. Você sai na rua... Você vai precisar fazer uma bariátrica no pau. É, exato. Pô, você sai da rua com um negócio desse, você parece que tá duro no meio da rua. Você já ouviu falar de um cara chamado Kid Bengala? Então, eu já ouvi falar, muita gente falando pra... Desse cara. Salve pro... Manda um salve pro Kid Bengala. Na live, é. Mas você sabe quem é? É um ator pornô, né? Isso, é um ator pornô. Eu sou considerado um dos maiores pausudos do Brasil, Lívia. Eita. E eu conheci o cara pessoalmente. Você conheceu e você sentiu... Como é que é... Ele? Sim. Como é ele? Senti, senti como é ele, sim. Você sentiu, tipo... É gente boa. Você chega ali, você já é uma vibe diferenciada, tipo... Tá... Eu tô entrando em órbita em alguma coisa. Ah, sim. Pior que sim, viu? Porque é evidente que o cara tem o pau grande já. Você vê o semblante dele já. O jeito que ele anda. Ah. O jeito que ele fala. Você já sabe que ele é pausudo. Você chega pra abraçar, você já, né? Não, não tem abraço. Ah, você já... Não dá pra abraçar. Sim. Não dá. Você dá... Cumprimenta de longe, assim... Opa! Opa! E acabou. É, não dá. Você vira pra sentar, você já fica com medo, né? Sim, não tem. Não tem condições. O cara é um... É um antebraço de pinto. Ele me ama um negócio absurdo. E outra. E ele vende a réplica do pau dele na internet pras pessoas que querem comprar. Sério? Sério. Chega na tua casa com uma caixa de geladeira. É um negócio monstruoso. Nossa, mas é. Eu não preciso muito de pau, né? Não, nunca se sabe também, né? Dá pra usar pra outras coisas também. Uma réplica do pau do Quiribengala. Dá pra jogar beisebol. Dá pra usar de peso de porta. Porra, dá pra fazer um monte de coisa aí. Amaciar carne. Com um rolão. Você já usou aqueles rolão de cozinha? Já? Sabe os rolão de cozinha? Sei, sei. Você já teve que usar? Eu nunca tive que usar, mas eu fico pensando, caramba, deve ser da hora. Eu nunca tive que usar, mas o pau do Quiribengala é... É tipo o rolão de cozinha? É tipo isso, cara. Pô, agora... E pior que eu fiquei curioso e eu nem gosto muito de pau. Você não gosta muito? É, nem eu também, né? É, eu também. Eu gosto do meu. É, exatamente. Não gosto muito. Do meu ou do seu só? Do meu? É, do nosso. Do nosso, sim. Sim, sim. É sempre bom gostar do pau alheio, né? É. É, sim. Pra fazer pastel, eu acho que uso esse rolão, né? Pô, eu comi pastel hoje de mim. Eu comi pastel. Comeu? Do quê? De palmito? De calabresa ali. Nossa, a mais. Eu não lembro de ter comido na minha vida um pastel de calabresa. Opa, é a minha escolha principal. Pastel de calabresa com queijo. A mais, hein? É. Eu gosto muito de pastel de palmito. Inclusive é uma das coisas que eu não... Que, tipo... Quando eu era criança, eu não gostava. É, uma coisa que eu aprendi a gostar. Eu aprendi de gostar de palmito. Durante a minha vida. Ah, mas é com o tempo que você aprende, é. É. Aos poucos você vai... Porque no começo é difícil, né? Aos poucos você vai tomando gosto pelo palmito mesmo. Sim, sim. E, tipo, eu ia num lugar que o palmito era aqueles lá assim, ó. Cortado no meio, a grossura era assim. Aquele lá que é o bom. Que tem os que vem assim no potinho, que é um pequenininho. Que dá um gostinho. Mas o palmito bom é o palmitão. Aquele assim, ó. Que eu ia no... Tem assim, ó. Um palmito assim. Era a mais. E pegava o rosto. Mas daí tu coloca tudo na boca? Aí você corta, né? Corta um pouquinho. Não dá, né? Engole um pouquinho. Mas... É. Engaça, não engaça. Engaça, né? Inclusive eu já engasguei com uma bola. Sim. Com uma bola? Com uma bola de... Era uma bala. Que era uma bola. Fui chupar, tava chupando, né? Bola de um lado pro outro da boca pra chupar. Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. A gente tá num papo aqui já uns 10 minutos. E eu acho que chegou num ponto que eu já não sei do que a gente tá falando. A gente tá falando da mesma coisa? É, eu tô falando de uma bala. De bala, de uma bola. Uma bola ou uma bala? Uma bala, bola. Uma bela, bala, bola? Ou uma bola, bela? Uma bela, bala, bola. Bela, bala. Bala na frente. Bala na frente. Bala, bola. Bola atrás, bala na frente. Bê, belê. É, então, a bala na frente e a bola depois. E aí... Bela, bola... Bola atrás. Eu tava jogando de um lado pro outro da boca. Nessa de jogar pro outro pra chupar, eu joguei pra garganta. Fiquei 40 segundos com uma bola entalada na minha garganta. Nossa senhora, Liminha. E você sobreviveu? Sobrevivi com minhas forças próprias. De tentar assim, ó. E faz assim. E faz a massagem e tenta tirar. Você fez uma massagem cardíaca na tua garganta. Sim, pra bolas e depois... Agora... Puta, como é que for assim, Liminha? Você tem que fazer a respiração boca a boca em você mesmo. É? É. Como é que faz isso? Ah, é muito difícil. Os caras ensinam na faculdade de medicina. Mas é complicadíssimo. E pior que eu não lembro, Cid, se eu guspir pra fora ou engolir. Essa imagem... Eu lembro que eu sobrevivi. Eu fiquei aliviado de ter sobrevivido. Eu não lembro se eu joguei a bola pra fora ou se eu engoli. Agora, se eu engoli, deve ter saído pela minha bunda depois, né? É, eu não sei, né? Mas eu imagino que sim. Eu acho que se você tivesse engolido, você saberia que você teria engolido. Porque na hora de sair, você ia lembrar. Você tem uma história de quase morte que nem a minha, Cid? Você já deve ser viajado pra caramba. Olha, eu já quase morri várias vezes. Várias vezes. A minha maior quase morte foi por causa de um fã. Sério? Nossa, como assim? Toma cuidado com esses caras aí do chat. Eu tenho medo dessas coisas, Cid. É, mas é pra ter medo mesmo. O que aconteceu? Porra, aconteceu que eu trabalhava... Eu cheguei a ter um programa de televisão. Na Mix TV. É um canalzinho de televisão aqui em São Paulo, pequeno. 0.5 de Bop. E aí eu tive um programa de televisão lá. E aí eu falava minhas bobagens e tal, né? Eu mostravava vídeos de internet. Isso lá em 2013, 2014. É... Foi acho que dois anos e meio desse programinha. E aí... Um cara... Um dia eu fui fazer um ego search. Sabe o que é um ego search? Ego search. Isso. Alguma coisa com teu ego? É, é quando você pesquisa o seu nome nas redes sociais sem botar a tua arroba. Porque quando o cara vai falar mal de você, ele não bota o teu. Ah, sim. Sim, ele bota... É, se o cara vai falar mal de Liminha, ele escreve Liminha. Esse Liminha é um otário. Ele não vai escrever o arroba, andréba... Entendeu? Sim. Você vai... Aqui na Twitch funciona assim, né? Você vai na live dos outros quando você tá participando. Tipo, eu vou na live do Sid lá no Zap Calote e ver se estão falando mal. Isso, isso. Então, eu fui fazer uma pesquisa dessa e aí eu encontrei um cara que ele ficou incomodado com alguma coisa que eu falei pra televisão no programa. Entendeu? Eu falei alguma coisa no programa? Falei, ah, você aí, seu idiota, não sei o que, dá alguma zoada com a câmera. E o cara achou que eu tava falando diretamente com ele. Era um cara meio dodói, sacou? É, nossa, então... O cara era meio dodói. Daí ele achou que eu tava falando, eu tava xingando ele. Não tava zoando o programa, né? E aí ele começou a me xingar, falar de mim lá no Twitter. Bibibi, bababá, bababá. Eu ignorei o cara, né? Falei, ah, maluco, ignorei. Só que o cara ficou, assim, uma semana falando de mim, sem parar. E falando de mim, sem parar. Aí eu falei, ah, beleza, deixa o cara lá. Só que, assim, era muito tweet por segundo que o cara fazia ali, minha. Você não tá entendendo? Era, sei lá, 10 tweets por minuto. Ele babababá, o Cid, porque ele vai se arrepender de ter falado assim comigo. Porque isso não fala com as pessoas. Ele vai ver, ele vai ver, ele vai ver. E aí, um dia, eu fiquei, né, olhando a conta dele. Um dia, ele falou assim, eu vou matar ele ao vivo no programa. Nossa. Que é pra ele aprender a nunca mais falar assim comigo. Sendo que o meu programa nem era ao vivo. A lá, coringa. É a lá, coringa. Eu vou matar ele ao vivo. Ah, falei, ah, ah, os amarets. Até aí, até aí, eu ainda tô, né? É um bobão, é um bobão. O cara tirou uma foto na frente do lugar onde eu entrava na Mix TV, ônibus. A foto da porta da minha entrada no estúdio. O cara... Na frente da porta do estúdio onde eu entrava pra gravar, né? E falando que ia me matar, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, caralho, mano. Então, peraí. Então, talvez o negócio pode ser verdade. Nossa. E eu já teria me cagado inteiro, Cid. Não, daí eu comecei a ficar meio preocupado. Porque na internet tem muito dodói que a gente não sabe, tá ligado? Muito. Muito. E aí, eu comecei a ficar meio cabreiro. Falei, mano, e agora? Será que eu vou trabalhar? E se o cara me der uma facada na entrada? E se o cara... Porque o cara era completamente pneu, Liminha. Pra você ter noção de como ele era dodói, ele, na cabeça dele, ele achava que ele era casado com a Mônica Iosi e com a Nicole Bons. Ele tuitava como se ele fosse casado com a Nicole Bons e a Mônica Iosi. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quando elas apareciam no programa de televisão, ele falava assim, ah, já deixei o prato de macarrão pronto. Tirava foto de dois pratos. Ele cozinhava dois pratos achando que era casado com a mina. Com a mina da televisão. Completamente pirado, Lima. Nossa Senhora. E aí eu fiquei com medo, né? Eu falei, porra, e agora? Falei, e agora? Aí fiquei meio assim, né? E aí eu fiquei na dúvida. Será que eu vou na polícia? Ou será que eu deixo quieto? Porque se eu falar alguma coisa, de repente o cara começa a focar só em mim? Porque até então ele tava focando em mim, na Mônica Iosi e na Nicole Bons, né? Mas se matar as duas e não me matar, tudo bem. Mas porra, mas se me matar primeiro vai ser chato, né? Nossa. Aí fiquei nessa. É. Mas... Enfim, resumindo a história bem resumida. Eu o deixei quieto, fiquei acompanhando e tal. E aí o cara parou de falar de mim. Em determinado momento ele parou e me esqueceu. Parou de falar de mim. E aí, do nada, ele entrou numa pira de que ele era o Batman. Ele tweetava uma záguia dos Estados Unidos e dizia que ia proteger a cidade de noite. O cara era completamente pirado. E você, e aí você... Totalmente pirado. E esqueceu do... Esqueceu de mim, graças a Deus. É, ainda bem que é você que tá contando, Cid, porque eu sabia que no final você não ia morrer. Senão eu ia tá... Nossa senhora, eu já tava abalado por você, Cid. Meu amigo. Meu amigo. Eu tenho tanta história de internet. Eu gosto do teu chat que tudo é fic, né? Tudo é mentira. Tudo, tudo, tudo. Mas eu tenho tanta história de... Ah, não, normal. Tem tanta história de internet, tanta maluquice, cara, que chega... É bizarro. Essa daí foi o mais perto que eu cheguei aí de cara maluco aí na internet com esse cara. Nossa, é, né, Cid, é que... É que, galera, o chat aqui, Cid, eu acho que o que eles têm de tempo de fala, você tem de internet, sabe? Tempo que... De aprender a falar, tá? É, eu acho que não é a mesma coisa. Quando a gente conta a história, tem um meia dúzia que fica lá e fala, Fico, é mentira, é mentira. É o cara que não sai do quarto também, né? Daí é chato. É, eu já contei... Ó, já vai vir outro aí, Cid. Não acontece nada mesmo. Vai vir outro aí, Cid. Esse cara falou que eu não saio do quarto, eu vou sair. E ele vai ver. Ah, é uma louca. Não é, eu fico... Porque você, Cid, é muito viajado, né? Pô, você... Você é viajado? Você é viajado. Você fazia muito... Você fazia muito IRL e vai pra lá, e vai pra cá, e muda de... E sabe do mundo, no Geoguia, você tá com 200 países... Ah, eu gosto, eu gosto. Qual foi o país mais... O melhor e o pior que você já foi, assim? O melhor e o pior que eu já fui? Um país que você achou, caramba, esse aqui eu votaria, esse aqui você falou, não. Foi bom pela experiência. Cara, eu acho que... Porra, o Japão eu fui duas vezes, eu acho que foi um dos mais legais, né? Um dos mais legais que eu já fui, eu acho que foi o Japão. Aí fui pra Tailândia, fui pra Malásia, também foram viagens bacanas. Nova Zelândia, fiquei um mês na Nova Zelândia lá, pelo... Fazer um trampo na Nova Zelândia, de internet pro governo da Nova Zelândia. Fui louco! É, fui convidado dos caras lá. Então, sei lá, cara, sinceramente eu não sei qual que é o... A melhor viagem que eu já fui, mas eu acho que a do Japão, acho que foi a melhor. Foi a melhor. Porque eu fui no Japão com o meu pai, né? Eu fui com o meu pai, então... E foi a primeira viagem que eu tirei do bolso, que eu paquei. Porque até então era viagem de trabalho. Então, foi a primeira viagem que eu paguei mesmo. Meu pai, enfim, meu pai é espanhol, veio da guerra pro Brasil e tal. Então, eu levei ele pra Espanha pra conhecer a irmã dele que ficou lá, né? Quando minha avó veio pra cá com meu pai, deixou uma irmã do meu pai lá na Espanha, né? Que era pra pelo menos um sobreviver. E aí, consegui levar meu pai pra Espanha também. Eu acho que foi também uma viagem bem bacana levar meu pai de volta pra cidadezinha dele pra revir a irmã dele 60 anos depois, né? Depois que eu consegui ter um dinheirinho usando aí na internet, né? Um dinheirinho aí que eu consegui, aos poucos, na internet. E as coisas que eu consegui pegar foi pra... A primeira coisa que eu comprei foi um carro pro meu pai e uma viagem pro meu pai pra ele rever a irmã dele na Espanha. Acho que foi as duas coisas, assim, que... Mais legais, assim, que eu consegui juntar o dinheirinho pra pagar. E essa viagem pro Japão com meu pai, em 2012, que a gente foi ver o Corinthians, né? E aí foi legal, porque também o time ganhou, tá? A viagem já seria legal pra você só. Mas como ganhou e tudo mais, então foi bacana. E a coisa tipo... Isso aí é tipo... Sabe, colecionador? Figurinha de colecionador 20 impressos. Porque, pô, viajar pro Japão já é, né? Pô, viajar pro Japão pra ver seu time ser campeão mundial já... É mais legal ainda, né? Nossa, isso aí é como se fosse o... Tirar aquela cartinha fabricada 20 vezes, autografada pelo Pelé, né? Ah, eu já viajei bastante, mas, assim, 90% foi por causa de internet. Foi pra trabalhar, foi por causa de alguma parada, tá ligado? Assim, que eu tenha ido mesmo, ah, vou tirar férias e vou... Foram, sei lá, três ou quatro viagens. E o lugar ruim aí? O lugar que, assim, não é ruim. Cara, não tem lugar ruim em mim. Qualquer lugar que você vai é uma experiência cultural. Independente de outra. Pra ser pior do que aqui, é foda também, né? É difícil. O Butão ali, você já foi pro Butão? Nunca fui pro Butão, não. O Butão é o lugar que eu gostaria de conhecer. Gostaria de conhecer o Butão? O Butão, porque eu vejo que lá é um país que foi um... Você é mais Butão ou um cara mais Nepal? Butão. O Nepal é muito badalado já, eu acho. Você não é Butão. É, Nepal já tá muito... Já teve terremoto lá, não teve? Nepal? Teve. Mas na mesma área do Butão ali também. É, mas é muito... É. Butão e Nepal andam lado a lado, Lime. Mas o Nepal é muito badalado, eu acho. A galera até é muita foto do Nepal. Muita gente do Nepal. Ah, o Butão é mais escondido. É. O Butão é mais difícil. O Butão é... O Butão é uma área mais escondida, não tem tanta foto. Sim. Você conseguir uma foto do Butão é mais complicado do que o Nepal. É, então você não tem muita... Até... É. Até porque não tem muito ponto turístico o Butão. O Nepal tem várias áreas, eu acho que é turística. O Nepal tem o topo lá, né? Tem. Você sobe lá, tem... Tem, tem. É perto das cordilheiras, né? Alguma cordilheira? Deve ser, deve ser. É, o Nepal é... O Butão é o país mais feliz do mundo em algum ano. Ele foi um... O Butão é o país mais feliz do mundo sem ter nada. Eu quero ver qual que é a manha desse Butão aí. Mas essa história de país mais feliz do mundo também é uma bobagem, não é? Você não acha? Porque assim, você vê bem. Porra, o Brasil sempre tá nessas listas aí. Ah, o país mais feliz do mundo. E a gente é um bando de fudido. Porra. É porque a gente tá dando risada. É, a gente... Seria o país mais besta do mundo. Tá dando risada e se ferrando. A gente tá rolando na lama e dando risada. É por isso, é. É, exatamente. Exatamente. E você foi pro... O Japão é o lugar que eu queria ir também, mas só ir. Só de ver as maquininhas automáticas. As vende-machines da rua? É, então. O Japão é o único país do mundo que tem essa parada. Você sabia? É uma coisa cultural dele já. Porque eles sabem que ninguém vai mexer, que ninguém vai assaltar. Você acha que tem a condição de ter uma vende-machines aqui na rua, assim? Em beco, no meio do nada? Cara, levar a máquina inteira. O cara leva... Os caras assaltam túnel e levam cobre, levam fiação, levam os carros que tá dentro do túnel. Leva tudo. O cara levou a vende-machines? Leva, leva, leva... Inclusive, no Japão, eles pegam uns fones e vão procurando vazamento nos buracos da rua. Olha só. Aqui no Brasil, deixa abrir o buraco, enche de água, espirra, esguicha e ninguém tá nem aí. O cara pula em cima e faz piscina com o negócio, né? E dá risada e sai na entrevista com o país mais feliz do mundo. E é o mais feliz do mundo. Até abrir um buraco, nossa. A gente leva muito a sério aquele ditado, né? Se dá limão, faça limonada. A gente não faz limonada, a gente faz tudo. Eu acho que falta ódio pro brasileiro. Vai te dar muita risada, acho que falta ódio. Falta. Ah, eu acho, eu acho. É, mas é que a gente não tem seriedade pra ter ódio. Tá bem. A gente não tem. O ódio daqui é... Não, né? Tem 100 condições. Não tem. É, é. internet, desde o começo da criação da internet, como é que é isso aí? Não, não. Eu não sou tão velho de internet, né? Assim, eu sou velho. Mas eu sou tão velho de internet. Quantos anos você acha que eu tenho, Aliminha? 25. 25? 25. Forçando pra mais, pra não dizer que eu sou puxa saco, tá? Eu tô, eu tô, eu tô em cheio. Eu tenho 25 anos, então... Assim, é... Mas antes de eu ter o Não Salvo, né? De eu ter o blog lá, que eu acho que foi o grande pico de audiência aí, de coisas que eu já tive, provavelmente foi o Não Salvo. A gente tinha um milhão de visitas por dia. É, se a gente imaginar, porra, ter um milhão de visitas por dia, é um negócio meio absurdo, né? Ainda mais naquela época, em 2012, 2013. É um negócio meio maluco. É, sim. É, mas assim, antes de mim já tinham vários outros blogs, já. O Que Biloco, o Que Você Conhece, o Antônio Pola Tablet, o Jacarebanguela já existia, já tinha um tempo, já tinha uma galera aí, o próprio Jovem Nerd já tinha, o Nerdcast já, uma galera já existia. Aí eu cheguei com o Não Salvo, só que eu tive uma, uma sessão meio meteórica ali na internet, quando eu cheguei, porque eu postava umas coisas mais barra pesada, entendeu? Que a galera não postava. Ah, sério, é tipo... É assim, né? Você tem que fazer o que não faz. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu entrei no Não Salvo com os dois pés na cara da galera e a galera comprou a ideia, né? E era muita maluquice que eu postava, muita coisa maluca. Hoje em dia, se eu posto... Mano, a cada 10 posts do Não Salvo, um era cadeia. Era um negócio absurdo. É, tudo errado. É, tipo, chutei tua bunda, essas coisas, né? E eu só criei o Não Salvo porque eu já tinha sido expulso do Orkut. Eu fui expulso pela Polícia Federal do Orkut. Você retirou, baniram o teu IP? É, tipo isso, quase isso. Você não pode, você tá banido eternamente do Orkut. Sim. E hoje você fala pro Orkut. O Orkut já tinha sido banido no Fotolog. Eu consegui ser banido no Fotolog, Limi. Eu nem sei o que é Fotolog. Pode ser, né? Já perdi 11 contas no YouTube. Uma por mais de um milhão. Ah, eu sou anti-herói de internet, meu. Você não tá nem aí e cria coisas sensacionais. Mas o negócio é criar história, né? Você tem que criar coisas legais. Aí pra depois você poder contar e os caras da Twitch falarem que é FIC. Então o legal é isso. É, foi. O legal é você criar situações, criar história. Pode fazer. A gente já fez um monte de zoeira aí. Deu errado. Já tomei 21 processos já por causa de internet. Então, pelo menos... Você acha que eu vou levar um processo um dia? Não é nada. Você é um coração muito nervoso. Claro. Pô, eu tenho medo de virar um cara com uma pistola. Sacar a pistola. Que nem você contou. Isso aí eu fico pago. Eu não sei se tinha pistola, né? Mas assim, o cara foi na porta do lugar, né? Melhor não pagar pra ver, né? Na dúvida. Pô, é. E já tá vazando o endereço aqui também. Você já vazou, já sabem, tem o endereço aí? Já, mas eu mostro meu endereço na lá. Os caras nunca mandaram uma pizza, nunca mandaram nada. É? Nossa, quem, quem? Tem uns caras... Já mandaram. Já teve fórum já que vazou. Já teve fórum, já que vazou, já que vazou meu telefone. Meu telefone tem no Google. Já vazou e aí os caras mandaram uma vez 20 pizzas aqui pra casa. Ô, louco. Pô, vou vazar agora, então, meu. É, eu fico com pena do entregador, né? Porque daí o cara vende, aí eu falo assim, pô, mas eu não pedi. Daí ele tem que devolver tudo e se pá, vai na conta dele ainda, né? Ainda desconta no salário do cara. Nossa, pedi. Então eu fico com pena do cara que tá trabalhando, né? Nossa senhora. É. Que que... Ô, loucos. É que hoje em dia agora é pagar antes, né? Agora é outro negócio, é outro rolê, né? Ah, não. Mas isso foi antes de aplicativo, antes de associações. É, agora hoje é o mundo, né? Como se pode ver, em 11 anos o mundo pode sair de tô ficando atoladinha pra... Pra ser, né? Tô ficando... É. O mundo vai sair de tô ficando atoladinha pra... Como é esse pensamento aí, Olímino? Ah, tu senta e tu sente, né? É a transição de músicas, é tudo um ciclo, né? É. Já viu essa música, Cid? Eu sento, tu sente, eu sento... Não. É, então... É do... É do Pablo Vittar. Ah, é? É. Cantei, cantei. Eu sento, tu sente, eu sento, tu sente, eu sento... Eu só sei essa parte. É, pode parar, pode parar. É, então, eu não entendi, eu não entendi, tipo, né? Entendi o contexto, mas... É, foi... Acho que foi... É, é que artista, a gente não pode questionar, só pode bater pau. Sim. Até porque tudo que a gente faz, a gente, eu digo, né? Os artistas, tudo que você faz, pode ter um aspecto moral que transcende e se torna uma arte. O arti... Peraí. O art... O artista... Pode fazer alguma coisa que pode se tornar uma arte. Sim. É, por isso que ele é artista, né? Exatamente. Aí você sustentou o meu ponto, Cid. Boa, 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 boa. Sim. Inclusive, você criou o Zap e o Calote, que é sensacional. Você vai querer falar disso, né? Olha, sabia que eu já até comi frango frito depois? Eu achei que eu nunca mais ia comer um frango frito na minha vida, mas eu não comi, eu tô... É. Ah, ah, ah... Qual o nome da menina lá? Ayumi, Ayumi. Ah, ah, ah... Não, Ayala. Ayumi, Ayumi. Qual o nome da menina lá do Zap e o Calote? Esqueci o nome dela, cara. Eu li no chat, tá? Que é Ayala. Ayala, Ayala, isso. A Ayala, ela me cobrou o frango frito, né? Com razão. Porque ela ganhou, ela me cobrou. Sim. E aí eu mandei o frango frito pra casa dela. Brasília, né? Lá em Brasília. Mandei, 46 reais. Aí eu acho que o cara que foi entregar comeu no caminho. Não entregou e descontou do meu cartão. Ainda tive um prejuízo de 46 reais. Não chegou? Não. Será que... Nossa. Aí que tá. Olha, que beleza. Você comeu o frango, mas ela não comeu ainda. Porque não chegou. Pelo menos o meu não chegou ainda. O que eu mandei não foi. Vou ter que mandar outro. Você acha que eu vou ficar, tipo assim, na história, como um cara que... 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 O envelopado. O envelopado. Que aí? Que que significa isso? Você tá usando a camisinha agora? Os caras que escolheram... Não. Sim. Tem que usar, né? Você tá usando. Agora não. Agora não. Proteção 24 horas, Limié. Não. A camisinha foi feita pra usar 24 horas. Não, mas tem a coisa. Eu não tô com... Eu não saio com o meu pau, né? Ué, tu deixa em casa? Não. Tipo... Balangando por aí. Ah, tá. É. Entendi. 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 Não. Eu acho que a sua participação no Zapo Calote foi muito boa. Foi muito divertido. É um entretenimento, né? Limié. É um entretenimento. Em cima de qualquer coisa ali, é entretenimento. Sim. Aqui tem uns caras dodói também que levam o negócio a sério. Vai lá xingar a menina. É. Uma coisa completamente desnecessária. É. Liminha vai quitar da Twitch, né? É. Vem aqui te encher o saco. Vai na minha live me encher o saco. Disseram que, no final das contas, tá todo mundo dando risada ali, né? É. E tudo mais. Mas, enfim, eu achei que a sua participação foi muito boa. Eu gostei muito da sua conversa com o meu pai, por exemplo. Sim. E foi sensacional poder conversar com o seu pai. Foi. Passou uma visão, assim, de mundo que há mais, né? Pô, foi uma puta visão. E... Pô, aí a gente fez o Zapo Calote com o Lucas e Inutilismo depois. Fizemos com a Haru. Vai ter essa sexta-feira agora com a Karol Queiroz. O Calango também, já foi? Teve com o Calango a última. Então, assim, teve a danazinha antes de você, né? O Zapo Calote veio brabo, veio brabo. Você tá brabo. E tem que jogar esse envelope pra cima, né? Tem. Porque, senão, não estão... Esse envelope aí tá meio... É, teve um envelope aí que tinha 10 mil reais, viu? É, e tem que, tem que, pô... Tem que ver se a pessoa quer mesmo o... Esse, esse, esse... Esse Zap aí, né? É, é. E aí, eu tô... Enfim, você tem alguém pra indicar pra o Zapo Calote? Se eu tenho alguém pra indicar... Pô, então, sabe o que que é? Eu, na minha vida, eu tô num rolê que eu só conheço o cara que tá casado, tá namorando. Pô, eu fico assim... Sabe aquela parte do filme depois que você... Depois que eu tomei aquele, né, o Calote, eu olho pro lado e eu só vejo gente namorando. Né? Hum, entendi. Você tá, tipo, a vela do rolê. Mas, é, então... Mas estão dizendo no chat que o... Que o Fênix, o FNX... O que que tem? Ele, ele, ele... Ele é... Ele é um bom participante? Ele é um bom participante. Ah, ele tem... E depois só, yes, ele é... Você acha que ele é gostoso? É. Porque eu tava assistindo o De Férias com... De Férias com o ex... Ah. Só tinha cara, assim... Eu tava olhando os caras do De Férias com o ex... Não que eu reparei muito, né? Tava vendo os temas... Ah, mas assim... Olhar também faz parte também, né? Sim, eu dei aquela olhadinha em volta ali... Sim, manjou uma... Manjei. Uma fuga branca. Manjei, manjei e... E eu tava observando... Ah. Uh. O FNX é... É a mais. Acho que eu buguei minha câmera aqui. Voltou, voltou. Voltou, voltou? Tô te vendo. Tá vendo? Beleza, beleza, beleza. Uh. Ele, ele tem um porte, assim, que é gostoso mesmo. É diferente dos outros. Diferente? Diferente, diferente. É um porte físico, assim, que ele trabalhou pra isso. Talvez ele seja um participante, talvez um dos mais... Em relação ao... Que estranho, né? Um cara jogador profissional de CS ser forte, né? Porque normalmente o cara é sedentário. Né? Sim, estranho, né? E é cara... E ele é de sucesso ainda, né? Muito estranho. Você não acha que é errado um cara que já é gostoso ser bom em CS? Você não acha que ele tá tirando a vaga de um cara que não é gostoso poder fazer sucesso? Eu acho que ele deveria ir pro... Ele tá mais... Ele tá nesse rolê agora, né? Ele tá dando oportunidade pros outros. Essa que é a verdade. Eu acho que ele não devia mais jogar CS, que é pra dar chance... Eu também. De pessoas que não são gostosas poderem, né? Ter uma chance aí na vida. Sim. Pois é. É um negócio impressionante, né? O cara tá lá ocupando... Eu fico pensando, né? Esse pessoal que é duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, a Mayumi trabalha pros Estados Unidos, trabalha pra China e trabalha pro Brasil. Pois é. Eu não sou bom em nada. Eu faço tudo mais ou menos. Exatamente. O cara que faz mais de uma coisa boa, eu fico puto. Exatamente. Eu sou um medíocre. Pois é. Eu faço tudo, 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 tudo e tudo é médio. Não passa. Não vai pros... Olha, 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 o meu mais alto ali é nota 6, Limi. Exatamente. Olha o meu cenário aqui, pô. Olha essa merda. Porra, tá tudo cagado aqui também. Ah, você também. Você também. Tudo cagado aí também. É. É, pô. Ah, eu... Eu... Ah, eu até... É. Tudo cagado, é. Te ofendi um pouco, né? Não, 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 não. Tudo cagado, é. Sim, sim. Ah, tá. Sim, 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 sim. Sim, tudo cagado. Ah, pô. Ah, peraí. O que eu tô falando tudo cagado é, por exemplo, você. Você é um cara que tá bem vestido. Sim. Né? Tá bem vestido, tal. Tá com fone legal. Né? Ah, só que daí você olha, você vê, você não tá num estúdio. Ah, eu achei que você ia falar que o problema tava entre a cadeira e a câmera. Ah, essa aí é a solução, Limi. Entendi. Essa aí, o teu cérebro é uma coisa que não tem preço. Agora, essa cama aí tá uma merda. Tá uma merda. Agora, esse mapa mundia aí também tá uma bosta. Né? Essa gente tá droga. Esse armário, tá uma porcaria das casbairas, da Marabrasa. Aí tá uma merda também. Né? Mas tirando tudo que tá em volta, tá legal. Porque o que importa é o conteúdo. Exato, exatamente. Exato, isso, isso, isso. Exatamente. Isso aí. Tudo é. O que importa é o... É a... É a raiz, né? Sim, sim. O que importa é que tá dentro do caule. Você já viu a mandioca? A mandioca tem uma parte que é venenosa, né? Que você não pode comer. Ah, é? Sim. Tem uma parte da mandioca que é venenosa? Não é? Tem. Sim. Nunca comi essa parte, eu acho. Tem uma parte da mandioca que você não pode comer. Ah, mas tem várias partes das coisas que não pode comer, a gente não sabe. Fala uma comida que você gosta. Gosto de... Batata frita. Batata frita. Batata frita, por exemplo... A podre. Tem uma parte que você não pode comer. Que é a podre. Não, é o óleo. Se você beber o óleo da batata frita, pode te fazer mal. Sério? Sim. Beber muito óleo da batata frita. Tem gente que pega a batata e bebe, já come, já bebendo o caldo. Sim. É o óleo. E aí, às vezes, o cara passa mal. Ele quase, quase, quase morre, né? É, ou morre, né? Ou morre. Eu acho que eu já passei por isso. Vou contar a história. Eu já passei por isso. Já comeu óleo de batata frita? Pô, eu comi tanta mandioca que entalou meu estômago. Eu acho que foi a gordura. Entalou, não vomitava nem pra frente nem pra trás. Entalou o estômago. Como é que vomita pra trás? É, cagando, né? Ah, diarreia. Sim. Pô, não saiu. Entalou. Você foi entalado. Entalou. E, ah, toma, sei lá, toma um... Chá de miapa. É, toma o chá. Toma o chá. Vomita o chá. Certo. E vomitava a aguinha do chá. Não se misturava com a mandioca, porque a mandioca solificou e entalou no meu estômago. Tinha dois dias tensos. Qual foi a solução pra isso? Nossa, esperar, tentava empurrar ali, agir, né? A seleção natural ali. A seleção não, né? A influência natural do mundo de empurrar ali. Demorou um pouco. A solução foi rezar. Foi Deus. Sim. Deus te salvou. E soro, né? Pra não morrer intoxicado. Não, intoxicado não, né? Não morrer sem nutrientes, né? Então tá, então tá. Por isso que hoje em dia você é essa pessoa religiosa. É, não. Não sou religioso, mas por isso que a gente... Achei que tua roupa era de pastor? É, não. É só um turno mesmo. Ah, desculpa. Ah, eu achei que você fazia trabalho duplo aqui. É. Fazia tweet pro Rob e ganhava dinheiro lá. Ah, então esquece. Eu queria ser pastor. Eu achei uma profissão legal. Pô, você ganha dinheiro sem fazer... É... Você ganha dinheiro orando pra Deus. Tu ia falar outra coisa ali, menino. Ah, não. O que que é isso? Tu começou a frase diferente. Não. Eu? Tu começou a frase diferente. Tu mudou a frase no meio do caminho. Não, não, não. O que que é isso? Ah. Eu mudei aqui. É lá. Sabe que hoje em dia existe pastor online? Sério? Sério. Tipo, o cara fica lá, glória, glória. Não, por exemplo, você tá de madrugada. Aí surge uma dúvida sobre Deus. Você entra no site da Universal, tem um pastor ao vivo, online, pra trocar ideia com você, pra você mandar a sua pergunta e ele te responde. Pra você se confessar. Não é pra confessar. Ele troca uma ideia. Ele, tipo, ele responde, assim, alguma coisa, sacou? Por exemplo, ontem eu mandei uma mensagem. Sério? Eu posso fazer isso? Sério? Eu quero fazer isso. Eu vou perguntar. E aí, pastor? Não, mas não é pra zoar. O cara tá trabalhando. Não, não vou zoar. Mas eu quero, pô, conversar, né? Tipo, isso aqui. Então, ontem eu fiquei com uma dúvida. Juro pro Deus. Qual que foi essa dúvida? Eu entrei no site da Universal, mandei uma mensagem pro pastor, e ele foi super educado. Qual que foi essa dúvida? Eu perguntei se Deus poderia ser um leão. Ah, e é? Eu tava meio alterado. E poderia? Então, ele falou que não. Ele ficou meio puto, na verdade. Ele falou, não. Eu falei, mas na hipótese alguma, Deus poderia ser um leão? É impossível? Aí ele falou, sim, é impossível. Mas onde que tá escrito isso? Ah, eu não sei. Mas foi uma dúvida que chegou na minha cabeça, na real. Ele não sabe. É, com todo respeito, esse pastor. Deus pode ser qualquer coisa e tudo na nossa vida. A resposta que ele deu foi conforme a crença dele lá, né? Da igreja evangélica. Então, eu acho que ele deu uma resposta ok, certa. Talvez minha pergunta tenha sido idiota, né? Até onde eu sei, Deus pode ser tudo na nossa vida. Eu concordo. Eu concordo com você. De acordo com a crença dele. Mas tudo bem. Eu não sei nada também, né? É, eu concordo. Eu acredito em Deus. Eu não sou ateu. Eu acredito. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que eu não tenho as respostas pras coisas. Entendeu? Ao mesmo tempo que eu acredito, eu não acredito da mesma maneira que o outro acredita. Sim. Entendeu? Entendeu? Eu, né? Eu acredito no meu jeito. É que nem comida, né? É. Que nem o macarrão. Eu falo, todo mundo aqui, se eu perguntar pra você, pro NAC que entrevistei antes, a Mayumi, a Bokor, você gosta de macarrão? Gosto do meu jeito. Tem gente que gosta de macarrão vermelho, branco, alho-óleo, né? Então, Deus é macarrão. Por um lado, por uma analogia, tipo assim, é, exatamente. O pastor gosta de Deus, amor e o branco. Você gosta de Deus, alho-óleo. Mas todos acreditam em Deus. Entendi. É isso. É isso. É isso, Nibir. É isso. O importante, no final das contas, é não fazer o mal pras pessoas, né? É você fazer o bem, tal, 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 né? E aí já tá tudo certo, né? E você já tá meio caminhandado, já. Pra qualquer lado, pra qualquer coisa, religião e tal. Você fazendo o bem, tá tudo certo, né? Às vezes não, também, né? Ah, porra, não. Mas peraí, daí eu vou fazer o mal agora de propósito e vou querer que as coisas dêem certo pra mim também. Daí fica chato, né? Falar aqui pro cara, pô, faz o mal aí. Pô, bate no teu pai. Pô, vamos ver o que vai dar. Daí não dá também, né? Vira! Baixa as calças no meio da rua. É, não. Não pode falar isso, né? É. É, aí você tem um ponto, né? Sim, sim. E o que você foi muito... Você foi na arena do Corinthians, né? Várias vezes. E da última vez parecia que tinha eu lá, alguma homenagem do Corinthians a mim. Isso aqui era só um boneco japonês. Aí eu fiquei me perguntando, por que isso, né? O que que eu tenho a ver com o boneco japonês? E aí eu fiquei me perguntando, é que às vezes as pessoas fazem essa relação no mundo com coisa que não tem nada a ver, né? Já te relacionaram com alguma coisa nada a ver, assim? Olha, eu acho que tá acontecendo isso agora, inclusive. Ah! Ah, é? Eu não tô entendendo nada. É, tipo, já te pegaram, assim, já te confundiram na rua? Muitas vezes. Quer dizer, não que tenham me confundido, mas os caras me veem em lugar que eu nunca tive. Ah! Porra, toda hora. O cara, ah, o Cid tá aqui num ônibus em Belém. E aí tira uma foto de um cara de costa, de barba. Ah, o Cid aqui tá no meu ônibus. Eu falo, mano, não sou eu, vem cá. O que que eu vou fazer em ônibus? Vou estar num ônibus em Belém. Tem até uma brincadeira na internet, que é a história do falso Cid. Você conhece a história, Nimi? Não conheço. Qual que é? Será que eu conto a sua história? Vai ser chato, acho que vai ser chato, né? Ah, enfim, tem uma história aí, que é a história do falso Cid, mano. Ó, eu vou contar bem por alto. A história é a seguinte. Sempre teve gente falando assim, ah, Cid, eu te vi não sei aonde. Porque eu acho que eu tenho uma cara talvez meio comum, que é a cara de bobo, né? Sim, concordo, concordo. O quê? Não, não. Tô concordando. Sua história tá muito... concordo com a sua história. Ah, tá. É. Ah, porque assim, agora eu tô com o cabelo meio colorido e tal, daí disfarça um pouco, né? Mas no geral, eu acho que eu tenho a cara meio normal, a cara meio comum. E aí sempre os caras me encontram. Os caras, ah, eu vi o Cid não sei aonde, vi o Cid não sei aonde. E aí, Nimi, teve uma vez que eu tava numa balada. Outros tempos, né? Existia balada. Eu tava numa balada. E aí, uma menina veio e falou assim, ué, o que você tá fazendo aqui? Você não, Cid? Falei só, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ué, não posso ir na balada? Ela falou, não, é porque você tá lá na área de fumante. Como é que você tá aqui? Eu acabei de tirar uma foto com você na área de fumante. Eu falei, que porra é essa? Falei, como assim você tirou a foto? Ah, achei que ela tava me zoando. Achei que era uma piada. Ah, deve tá me zoando. Deve ser um cara parecido. Acho que era uma brincadeirinha. Aí, continuei ali onde eu tava. Aí, chegou outra mina. Falou assim, Cid, como é que você tá aqui? Você tá na área de fumante? Aí, eu já falei, pô, duas pessoas vieram falar comigo? Ou tem alguém muito parecido comigo, ou tem alguém se passando por mim. Já fiquei meio cabreiro. E aí, eu falei, mas como é que é essa pessoa? O cara passou a mão numa menina na área de fumante. E aí, foi questionado, falou, vai fazer o quê? Eu sou Cid, do não salvo. Começou a meter uma banca. Ô, louco! Eu não entendi nada. Daí, eu fui lá. Quando eu cheguei lá, tinha um cara. E o cara ali, minha, era igualzinho a mim. Você não tá entendendo. Sempre que alguém fala, ô, fulano é parecido com você, quando você olha, você nunca acha. Né? Você fala, pô, esse cara não parece comigo? Não parece nada a ver? Não parece. Esse cara ali, minha, era igual. Só que ele era mais gordinho. Mas o cara era, quer dizer, sou eu hoje. O cara era igualzinho ali, minha. Aí, eu falei com ele. Falei, ô, amigão. Pô, daí eu fui até simpático, eu acho. Falei, ô, amigo, porra. Você tá... Tanta gente pra você fingir que é. Pô, vai fingir que sou eu. Logo eu que sou merda. Falei brincando, né? Daí, o cara falou assim. Por quê? Você vai fazer o quê? Ô, louco. Nossa senhora. Aí, eu fiquei assim e falei, caralho. Eu falei, não, não, não é nada. Eu só tô falando. Por quê, né? Você tá fazendo sei lá o quê, falando que sou eu. E aí, fica chato. Né? Pra mim. Aí, você vai fazer o quê? Aí, eu fiquei e falei, caralho. Aí, eu comecei a saber. Falei, deixa esse otário falando sozinho. Aí, eu parei pra pensar. Aí, eu falei, se eu não fizer nada, todo lugar que ele for, ele vai falar que sou eu e vai fazer uma merda. Concorda? Sim. Falsidade ou biológica? Falsidade biológica. É. É um crime previsto por lei. Sim. Aí, eu virei e dei um soco nele. E me atraquei. Eu sei que eu ia apanhar. Então, eu dei um soco nele e já me agarrei nele. Sacou? Eu pá, dei um soco e me agarrei. E eu tenho uns amigos que eram bons de briga ali que estavam comigo no lugar. E aí, já começou a virar uma confusão. E aí, saiu ele brigando. Aí, o segurança chegou, separou os dois e tirou ele da balada. Só que existe... Existe uma teoria na internet de que, nessa trocação, o verdadeiro Cid que foi expulso e o falso tomou o lugar do verdadeiro. Então, existe a possibilidade de você estar falando com um falso Cid. Mas não é o caso. Eu sou o verdadeiro inimigo. Então, tá bom. Tranquilo. Nossa, já tava, pô... Fui... Fui já todo... Todos nós já passou o filme pela minha cabeça. Aquela vez do Zap Procalote, nossa jogatina de joguês. Não, não, não. Caramba, esse não é o Cid. Não, não. Quando eu tava na escola, uma professora de arte chegou pra mim e falou, é você, né, que tentou fazer papel machê em casa e não conseguiu. Eu fiquei... Vem aqui, vem aqui. Fui, né, fui. Não, não. Mas é que dá, não. Você pega esse papel, pega aqui, ó, e vai fazendo papel machê assim. Não, não, mas... Não, não. Mas é com água. Você não fez com água, né? Não, não. Mas sabe que... Não, não, não. Mas, ó, pega aqui, ó. Tá aqui no livro explicando certinho. O papel machê você faz apertadinho assim e você vai... Você tem que ter um objeto em volta. Não, não, mas sabe o que que é? Eu tenho... Não, eu sei que você tentou e não conseguiu. Você me explicou, você reclamou. Ó, você vai em volta e vai colocando, vai colocando. Então eu falei, quer saber? Vai, explica essa... Saber esse negócio então. Vai, vai, vai colocando o quê? Mas não era você, né? No final das contas, você saiu aprendendo a fazer papel machê. É, papel machê. É. Ah, valeu a pena. Não sei você, então. Valeu, valeu. Não, você saiu aprendendo alguma coisa. E na outra semana ela foi me desculpar falando que ensinou o cara errado, né? Ah, mas foda-se. Pelo menos você aprendeu alguma coisa, né? Me ensinou de novo ainda. Ensinei o cara errado. Vai, eu tô aqui, ó. Não, ele não me ensinou de novo, não. Mas já ligaram pra tua casa achando que estavam falando com outra pessoa? Já. E você falou Ah, não é daqui? É, então, falei, é. Você continuou, né, Cid? Você tem cara que continuou. Eu fico na... Esses dias eu recebi um trote no WhatsApp. Só que o cara, eu inverti o papel. O cara, ele fingiu que não tava me passando trote. Entendeu? Ele sabia que era eu. Ah. Ele sabia que era eu. Aí ele foi me passar um trote. Aí ele falou assim... Ô, Marcelo, tudo bem? Aí eu falo... Não, eu falo... Ô, Marcelo, tudo bem? Aí eu falei, ah, tudo bem. Só que ele sabia que era eu, tá ligado? Ele já fez o propósito. Sim. Ah! Quando eu falei tudo bem, o cara já se perde. Ah! Então, tudo bem. Então, o cara já não sabe falar. Saiu do escrito. É, já fica óbvio que ele se perdeu na história dele mesmo. Porque ele não tava esperando aquela resposta. Eu tava esperando você falar, tipo, não, não é o Marcelo. Aí ia continuar. Exatamente. Só que eu já tirei do script dele. E aí pronto. O mal pela raiz. É. O negócio, Lime, é você tirar as pessoas do script. É o que eu faço na minha live URL lá. Eu tiro os caras do script, entendeu? Ah, pô, porque se você dá bom dia, boa tarde, boa noite, o cara já tem a resposta automática. Mas se você pergunta alguma coisa, nada a ver pro cara, que o cara não tem, o cara não tá ali no script dele de todo dia que ele responde, já vira uma resposta legal. Já vira uma coisa diferente. Sim, sim, sim. O objetivo da vida é esse, mano. Sai do script, pô. Sim, né? Sai do... Porque no final, o script, né? Tudo é o mesmo final, né? O que interessa é o meio. É, eu fui um adolescente meio doido, meio maluco. Mas assim, mentalmente falando mesmo. É? Você zoava a escola inteira. Não, não é que eu zoava a escola inteira. Na minha cabeça, eu tava zoando a escola inteira. Mas pra todo mundo, eu só era um idiota. Tá entendendo? Porque por dentro, eu tava rindo sozinho. Porque a graça era eu mesmo ri. Mas pros caras, ninguém tava entendendo. Sacou? Que nem às vezes eu ia pro Senai, aí eu falava, o que que eu vou fazer hoje? Eu pegava o caminho inteiro do Senai, sei lá, 15 minutos de caminhada, eu dava bom dia pra todo mundo no caminho. Todo mundo. Bom dia, bom dia, bom dia, pra todo mundo que passava. A troca de que? A troca de nada. Ah, eu também fiz uma dessa. Então, mas você sai do script do dia a dia, ela é mais legal. É, você começa, né? Vim com... Eu também gostava de sair do script. Na verdade, não muito. Não, o pior de tudo, eu fazia cenar de tarde. Não era nem bom dia. Ah... É. Esse bom dia, essa teoria do bom dia que o dia inteiro vale, né? Tem essa. É, é uma teoria válida. É um bom dia o dia inteiro. Sim. É. A minha maior vigarice foi jogar uma casca de banana só de um lado na sala, assim, e bater na cabeça dele. Você jogou uma... Você jogou uma casca de banana na sala? É. Tipo guerra. E bateu na cabeça de uma pessoa? É, e era o objetivo, né? Porra, eu já arremessei uma mochila de um moleque pela janela. É, então, aí que eu falo de você a mais. Essa foi minha maior vigarice. A sua foi jogar uma mochila pela janela. É, do segundo andar. Não, mas segundo andar é tranquilo. Tranquilo, é tranquilo. Dá até pra jogar uma pessoa. Ah, dá. Se jogar essa pessoa com a mochila, é, ela amortecia a queda. Porque a mochila puxa, a cabeça não vai bater, vai bater a mochila. É, a gente não sabe pra mochila também, às vezes tem um paraquedas. Já pensou que tem gente que morre por muito pouco e eu fico pensando, caramba, tipo, sabe? Porque quando você vê, por exemplo, vamos supor, né? Tipo, um tiro. Um tiro é um pó. Um tiro é um pó? Mas tem a bala, né? Tipo, uma bala que entra é muito pequeno. E tem gente que toma um tiro na cabeça e sobrevive. Tem gente que toma um tiro no braço e morre. Eu fico pensando qual que é a lógica disso. O Fifty Cent tomou e 90 tiros lá e sobreviveu? Exatamente. Eu fico falando que é uma linha muito tênue. É, mas o negócio é sair da mesma. Ó, por exemplo, no colegial, a minha sala do colegial, onde eu fazia, lá no Aristóteles, lá em Santos, como é que eu vou explicar? Tinha parede e a parte de cima da parede era vidro. Então, era um vidro que ia pro corredor, entendeu? Sim, uma parede normal e em cima um vidro. E a parte de cima era um vidro, que era pra ventilar. Sim. É escola pública. A escola pública não tem ar condicionado, os caras tem que inventar coisa pra ventilar, entendeu? Sim. E aí, pá, eu sou lá de Santos, pá, e aí tem aquela vidraça ali em cima. E aí, no primeiro dia de aula do colegial, eu peguei, os caras me subiam, né, os caras me subiam, assim, com a mão, e eu fingia que tava nadando pelo corredor e passava pela sala de aula nadando, porque eu tava flutuando. O cara que tava vendo de dentro da sala parecia que era um moleque nadando pelo corredor. Eu vinha assim, ó, e vinha gritando. E o professor não entendia nada. Ah, mas os alunos adoravam. O engraçado é que tem coisa que a gente é criança e acha que, tipo, caramba, né, o que o professor deve ter, tipo, e o professor está pensando, tipo, na janta que ele quer ir dormir, né, ele não tá, ele tá em outro meta, né? Ah, o professor sofre muito, né? Ele tá em outro meta, mas a gente acha que tá arrasando o rolê, né? É, não, mas com o professor eu sempre respeitei. Não, teve só uma vez que eu briguei com o professor. Teve uma vez que eu briguei com o professor. Foi uma professora de... O que que era, desgraçada? Eu acho que era de química. Sei lá, não lembro agora. Uma professora. Acho que era de química. E tinha dois Maurício na sala. É, meu nome é Maurício, não sei se você sabe de mim. É, eu tive que saber pra... Né, pra... Tá. Tinha dois Maurício na sala. E aí, um dos Maurício, ele nunca apareceu, só que ele tava na chamada. Tá ligado aquele aluno que nunca apareceu? Sim. Mas nunca corrigiram a chamada? Sim. O nome dele tá lá? Sempre tem um. Sim, sim. E aí tava lá o nome dele e depois do meu. E aí a mulher, a professora, foi dar as notas e, porra, eu tô na aula dela todo dia, todo direitinho, papapá, fiz as provas, tal, tal, tal. E o cara nunca apareceu, né? Desistente. Aí ela foi dar nota, falou, Maurício fulano, nove. Aí todo mundo já ficou, porra, o cara nunca veio? Como assim? Ganhou nove? Né? Que porra é essa? Aí, Maurício Cid, zero. Aí eu falei, ó, professora, calma aí, acho que você inverteu as notas aí. Você inverteu as notas. É, porra, eu venho na aula, fiz a prova, eu acho que eu recebi nove e o Maurício, o outro aí, o Maurício Alencar, sei lá, que tomou zero. Ela falou, não, você nunca veio na minha aula. Falei, o quê? Eu tô aqui todo dia. Falei, não, você nunca veio, você não tem presença aqui. Falei, você que tá anotando errado. Ela, não, eu anotei aqui que você nunca veio na minha aula, você falta. Falei, mano, é o outro Maurício. Aí eu comecei a discutir com a mulher, aí eu me alterei, me alterei. Aí eu levantei, comecei a bater boca com a mulher, porque senão eu ia tomar zero. Falei, não, agora que você levantou, vai tomar zero mesmo. Eu dei um chute na cadeira dela, ali, fiquei tão puro que eu fiquei. Eu dei um chute na cadeira dela, eu vou pra diretoria, e a hora não sei o que, sai já, eu fui pra diretoria, eu tô no meu rosto. É duro, né? Pô, eu não... E pior que ainda, dá pra dizer que você foi meio injustiçado, desse rolê. Mas eu dei um chute na cadeira dela, eu tava errado também, né? É. É, se for... É, eu... É, no meio do caminho eu derrubei uma mesa também. É. Pois é. É, quando eu tava no prézinho, foi a única vez que eu briguei com a professora. No prézinho. No pré? No prézinho. Pô, tava lá na aula, a gente começou a cantar Porta de Elite, Osso Duro de Ruê. Com cinco anos de idade. Porta de Elite, Osso Duro de Ruê. Porta? Não é? É tropa, é tropa, Tropa de Elite. Osso Duro de Ruê. É, depois que cada estado, não tá de urgente. Também vai pegar você. Ela falou assim. Acabou. Vocês vão ficar dez minutos sem brincar na hora do brinquedo. Era dia do brinquedo. É, pô. Era dia do brinquedo. Eu só tava cantando Tropa de Elite lá, enquanto... Era errado ainda. Pô, tava chato pra... Eu lembro que... que a... a pessoa tava escrevendo no quadro. Eu acho que era a aula de escrever teu nome no quadro. Aí já tava... Tava de saco cheio, pô. Tem 15 pessoas lá. Vai escrever o nome. Não tem o que fazer, vamos cantar Tropa de Elite, né? Então ela falou... Tropa de Elite lá é dez minutos sem brinquedo. Daí eu fiquei, pô. Injusti... Eu fiquei esperando a semana inteira pra esse dia. Pra brincar. Pra brincar. E você vai me tirar dez minutos porque eu tô cantando Tropa de Elite? Falei. E daí eu brinco em casa. Foi o meu, assim, eu acho que foi o dia que eu extrapolei. Eu peguei a... Ah, mas... Mas, pô... Você te discutiu com a professora? Eu falei. E daí eu brinco em casa. Nossa. Aí deu um bafafá. Você... Olha, você passou dos limites, hein? Eu passei total dos limites. Olha, vou te falar, você aí... Isso aí é quase... Isso aí é pesado, mano. Como é que você tá falando na live aí, mano? Isso aí é pesado demais, cara. Você não pode falar essas coisas pros outros, não. Bad boy. Pô, foi assim... Choques na aula. No final das contas, eu fiquei sem vinte minutos, né? Até o rolê. O problema é que ninguém leva a criança a sério. O Chorão já falava que não levava o jovem a sério. Vai levar a série criança? Pois é. Porque dá um peteleco e a criança cai. Dá um chute e ela morre. Então, ninguém leva a criança a sério. Porque a criança não tem força ali de discussão. Sim. É. Pô, uma vez... Eu saí... Eu saí... Eu briguei com mendigo quando era criança. Quase saí no soco com mendigo. Com mendigo? É. Meu pai pediu pra trocar as moedas na padaria. Sabe esse negócio de trocar moedas? Você leva a moeda, um saco de moedas na padaria? Aí eles te dão em nota. É. Eles te dão em nota e aí eles dão algum brinquenzinho, né? Porque ajuda a padaria, né? Ah, esse brinquenzinho eu não sabia, né? É, dão chocolate, dão sorvete, dão alguma coisa ali, né? E tal. E aí meu pai falou, ó, troca lá as moedinhas lá e pegue sorvete, né? Meu pai juntava a moeda pra ajudar a padaria lá, que era difícil ter moeda na época. E aí eu fui lá trocar, só que eu fui o caminho inteiro girando a sacola com moeda. Criança? É. Foi brincando aqui, ó. É, 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 criança, brincando, tá? Daqui a pouco a porra da sacola estourou, foi moeda pra estar aqui lá. Aí o mendigo começou a pegar minhas moedas, eu quase saí no soco com o mendigo. Comecei a chorar, porque eu perdi as moedas no meu pai, eu tive que quase sair batendo no mendigo, porque ele começou a catar as minhas moedas no chão. Eu chorando, Ah, é, 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 tio. É. Isso não é levado a sério. É. Mas é isso que é o mundo, a gente tem, quando a gente é criança, a gente não tem problema, a gente tem que criar nossos problemas. Exatamente. Ah, você não tem conta, você tem que ter medo do escuro, né? O adulto não tem medo do escuro, porque ele tá pensando o que vai fazer no outro dia. O adulto tem medo de pegar metrô. Tem medo de ser encoxado no trem, de tomar uma bala perdida. Exatamente. Não sei o que, a criança não tem preocupação, tem que inventar na cabeça dela. Você começa a parar de ter medo do escuro quando você começa a ter tarefa de casa. Já é um avanço. Porque, pô, né, você começa a ter tarefa de casa, já perde o medo do escuro. Outras coisas você não perde ainda, né? Você ainda é, você tem que ainda criar problema, criar teus carrinhos. Né, pô? Tô pensando, né? Você era uma criança criativa? Olha, eu não, assim, eu sou criativo dentro de uma, eu sei pegar uma bola e mudar essa bola. Agora, criar a bola, eu não consigo. Mas tu não tinha engolido a bola? Não, não, eu tô, assim, no sentido figurado, sabe? Ah! Eu conseguia fazer 30 jeitos de fazer um estacionamento pros meus carrinhos. Certo. Mas criar um estacionamento, assim, design inovador. Ah, não. Eu acho que eu, é. Puta, eu acho que era uma criança criativa. Certo? E eu não gostava de brincar com as outras crianças. Hum. Eu ficava puto nas brincadeiras. Ah, sim. Tipo assim, eu pegava os bonequinhos, aí essa outra criança ficava voando com os bonequinhos. Fala, porra, o boneco não voa. Aí não, mas... Eu ficava brincando, voando, assim, mas caralho, o seu burro, o boneco não voa. Eu era criança chata, que eu tinha regras... O que leva a sério, o que leva a sério a brincadeira. Eu tinha regras na minha cabeça de como deveria ser a brincadeira. Sim. Aí os caras voavam com o boneco, eu ficava puto. Ah, vou pra casa brincar sozinho. Então eu brincava sozinho, porque pelo menos as coisas faziam sentido da maneira como eu brincava. Você tem aquele tipo, tem a pessoa que leva a sério, tem o que caga a brincadeira, tem o que liga e o que não liga, né? É. Mas eu sempre fui uma criança empreendedora também, Olhiminha. É? Com 12 anos de idade, eu levei meu primeiro currículo pra um lugar. Pra onde? Com o lava rápido. Se tu... Ah, pra lavar os carros? É, eu falei, ah, eu queria trabalhar, e levei meu currículo. Eu já... Com 12 anos de idade. Eu já... passei em... Na aula de história com 8,6. Sei a história do... Era isso? Seu currículo? Assim? Pô. Não, não. É, não era nada. Era meu nome, minha idade. Eu já parei de mijar na cama. É, porque eu não queria que o meu pai gastasse dinheiro. Eu nunca recebi mesada, né? Nunca. Meu pai era mecânico, minha mãe doceira. E eu nunca recebi mesada de nada. Minha família nunca teve dinheiro. E aí, eu queria trabalhar, que era pra não dar trabalho pro meu pai, entendeu? O meu pai não tem que gastar dinheiro comigo. Pra não precisar comprar coisa pra mim. Então, eu tentei trabalhar com 12 anos por causa disso. Mas não faz o menor sentido, né? Aí o cara olhou lá e falou, ó, se eu não te empregar, eu vou ser preso, pô. Pode, né? É. É. Isso que é o duro, né? Criança, você, na verdade, é um completo, né? Você não sabe como essas coisas funcionam. Mas eu queria ajudar, entendeu? De alguma maneira, eu queria ajudar. Mas daí, ó, por exemplo, com uns 13, uns 13, 14 anos, daí eu já comecei a trabalhar por conta própria. Uns 13 anos, eu acho. Eu tinha uma impressora em casa e eu comecei a fazer cartão de visita, bem tosquinho, bem, né? 13 anos. Mas eu fazia cartão de visita pras lojinhas do meu bairro. Sacou? Então, eu já tentava... Tentava meter... Tentar ali um dinheirinho, né? É, tentava, assim, não sabia nem quanto que tinha que comprar, mas, assim, era pra ter um dinheirinho pro meu pai não ter gastado comigo alguma coisa, sacou? Sim, e é isso que falta, né? A gente demora pra ter essa noção, né? Ah, dependendo de... É, que assim, isso aí acho que depende muito também da criação, de... Pô, se o cara já nasce já com grãs, se a família já tem dinheiro, se não tem... Acho que muda muito também. Pô, imagina, o filho do Luciano Huck. Tu acha que o filho do Luciano Huck vai entregar um currículo no Lava Rápido com 12 anos? É. Não é nada, com 12 anos ele tava abrindo uma startup. É, criando... Ah, é, e aí vai lá, eu sou empreendedor com 12 anos. Ah, porra, mas é o dinheiro do pai. É. É, você começa... Você tem o atalho, né? Você tem o... É, tem o atalho, lógico. Valeu bem grande, né? Mas, é, pois é. Tem que se virar, né? Com as coisas que a gente tem. Tem que se virar. Mas, acho que os problemas, tipo, assim, claro, o cara tá reclamando de mão cheia, mas eu acho que os problemas vai numa proporcionalidade que ele deve também tá um abalado, sabe? E tem... Só que ele tá abalado de um jeito que ele não tem a ideia de baixo. Quem tá embaixo tem abalado, fica abalado, mas sabe o que tem em cima. E aí tem uma noção maior das coisas. Quem tá embaixo consegue ver quem tá em cima. E quem tá em cima... E o cara que tá em cima não olha pra baixo. E nem que ele queira. Ele olha de olhar pra baixo e ele vai ver o pé dele e o piso. Ele não consegue. Ele gosta. É, e normalmente o pé já tá pisando e eu acabei de alguém. Eu... Eu vou ter a noção de alguém que tá passando fome na África. Nunca. E não vou... Nem que eu queira conseguir. Nem que eu queira. Esse cara lá... Entendeu? Essa aqui é uma... É um rolê, né? Exatamente. Exatamente. Não tem como, né? Cid. Fala, meu lindo. Estamos... Aqui chegando, né? Tá chegando aonde, Lini? Estamos chegando... Naquela parte. No bloco final, né? Ah, o bloco final. O bloco final. Você preparou alguma coisa pro bloco final? O bloco final, Cid. Eu posso pedir pra... Posso fazer um comercial aqui pra galera? Pode. Eu queria ganhar... Eu queria ganhar cem seguidores hoje. Cem seguidores? Acho que tem cem maluco aí que vai me seguir. Claro. Quem não... O difícil aqui quando você vai ficar ficando famoso, Cid, quem não segue o Cid Cid 12? Aí que tá. Não, eu não tenho tanto seguidor, não. Eu não tenho tanto seguidor, não. Aí que tá. O Trovão tá aí, o Trovão. Ó, Trovão. Tá aí, ó. O Trovão, obrigado. Eu sou... Eu sou novo de Twitch, né? Você é mais novo ainda, né? É. Mas, pô, eu sou novo de Twitch também. Tô fazendo Twitch tem um ano. Um ano? É. É. E, nossa, e os... Pô, 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 pô. Olha um pouquinho, né? Caramba. Não é muita coisa, não. Parece que tá fazendo a 10, né? De tanta qualidade que você faz. É, eu não sei. Você começa a ver cabelo aí. Falar. É. Eu tenho um problema ali, minha, que eu gosto de falar. Eu gosto de contar história, de contar as maluquices e tal, as palhaçadas. Eu gosto de falar. Daí, todo dia eu tô lá trocando ideia, né? É. E você gosta de cantar, Cid? Posso cantar. Você gosta? Qual que é o seu gênero musical? Eu gosto de cantar sertanejo. Sertanejo? É, mas pra isso eu preciso ter uma primeira voz. porque eu sou segunda voz. Sim. Ô, 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 ô. Ô, Pedro, tem aí um sertanejo? Pra gente finalizar? Vê se... Coloca aí. Coloca aí. Coloca aí um sertanejo. Você gosta de sertanejo universitário, Cid? Ou o sertanejo... Eu nem sei o que é um sertanejo universitário. Minha dupla preferida de sertanejo é Rosa e Rosinha. Rosa e Rosinha. Isso. Procura aí no Google Imagem. Rosa e Rosinha. Deixa eu pesquisar aqui. Balançando o saco. O quê? Balançando o saco é a música deles. Ah, essa eu acho que é melhor a gente não cantar, né? Vamos cantar um Zezé de Camargo. Um Zezé de Camargo? Qual música? Qual música? Aquela... O dia que sai de casa, minha mãe dizia... A filha de outra em casa... Conhece? Sim. Só uma palinha, né? Só uma palinha. Eu posso... Eu posso fazer o refrão. Vai lá. Coloca aí pra gente. Coloca aí o... Opa! Pera aí, que eu vou fazer um esquema aqui pra você também, né? Pro Cid ouvir aqui, né? Isso, isso. Coloca o esquema pro Cid ouvir. Eu faço sem a batida. Não tem problema, não. Eu acho que dá pra ouvir aí, ó. Ver se... Eu acompanho a tua voz. Eu acompanho a tua voz. Vai. Beleza. Vambora. Vambora, então. Vambora. Tá, tá. Eu sou o segundo da voz. Vai. Bora, 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 então. Vamos lá. Vamos lá, então. O... Do... Coloca no ar. No dia em que eu saí de casa, Zezé de Camargo e Luciano. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos. Olhou em meus olhos. Começou a falar. Por quê? Me ajuda, Cid, que eu não sei a música. Por onde você for, eu digo. Com seu pensamento. Sempre onde estiver. Aham. E aí? Em minhas orações, eu vou pedir a Deus. Que ilumine os passos seus. Eu sei que ela nunca compreendeu. Cid, cadê a segunda voz, Cid? Os meus motivos. Ah, eu tô igual a Luciano aqui, pô. Mas... O filho... Vira passarinho... E quer voar. Tá. Eu bem queria... Vai entrar no rebrão, vai. Continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta... Eu deixei chorando... Esperando... A me abençoar. Acabou? Acabou. É pronto? Não sei. Vamos ver. Eu vou pra parte que importa. Vai. Pode? Pode ir. Lote às marabrais... Preço menor... Ninguém faz... Cid Cid Cidoso! Opa! O prazer... O prazer... Está com você, Cid. Obrigado, obrigado. Obrigado, Léminha. Tweet.cid... Sabe o que que seria... Pra gente encerrar, Cid? Ó, eu ficaria aqui mais duas horas, tranquilamente. Um jogo do sério pra encerrar, Cid, então? Um jogo do sério. Sério? Um jogo do sério. A gente vem aqui... É o jogo do sério. Quem ri, perdeu. Tá. Mas tem que fazer o outro ri ou não precisa? Quem ri, perdeu. Aí você que sabe. Eu que sei. É, vou... Fiz jogo do sério. Peraí, peraí. Você vai fazer a live 24 horas? Sim. Bora? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri